Música Julho de 2005, Galileia, Minas Gerais, idade 29 anos Caro senhor Orlando, boa tarde Minha dúvida é a seguinte Se o senhor afirma que a única interpretação correta da palavra de Deus, a Bíblia, é aquela feita pelos papas Por que as editoras católicas em nosso país publicam tantas versões diferentes da Bíblia? Qual delas é baseada na tradução do Vaticano? Gostaria que o senhor, se possível, me respondesse mandando uma mensagem para o meu e-mail Pois participo de um grupo de oração da Igreja Católica na paróquia São João Batista, na cidade de Galileia, Minas Gerais E uma das ações que nós estamos querendo tomar é fazer com que todos os que participam da equipe de evangelização deste grupo Passem a ler e a refletir e conhecer o verdadeiro e único sentido da Bíblia Por isso, gostaria de receber orientações do senhor para que o nosso grupo não venha a cometer erros heréticos na interpretação da Bíblia Comprando versões não corretas e totalmente não condizentes com os verdadeiros ensinamentos da Igreja Católica e de Jesus Cristo acerca da palavra de Deus Fique com Deus e que Jesus Cristo o ilumine Assim seja Muito prezado, salve Maria A versão da Sagrada Escritura aprovada pela Igreja é a de São Jerônimo No Brasil, correm traduções muito mal feitas da Sagrada Escritura A menos escandalosa em circulação e mais facilmente encontrada é a do padre Matos Soares Mesmo assim, ela tem algumas notas absurdas ao pé de página Num artigo que escrevi intitulado Leia a Bíblia, que você pode encontrar no site Monfort Você terá orientações sobre o que me pergunta Normalmente, esses grupos de oração que se metem a ler a Bíblia sem a assistência de um sacerdote piedoso e culto Acabam caindo em erros graves Pois que as pessoas tendem a interpretar a Sagrada Escritura segundo seu palpite E isso as leva ao protestantismo Ninguém pode pretender interpretar a Bíblia a seu talante Caso tenha alguma dúvida, escreva-me Que se eu souber resolvê-la, o ajudarei Incórdia e as o sempre Orlando Federa Que se eu souber resolvê-la, o ajudarei Que se eu souber resolvê-la, o ajudarei